Se desse para fazer um replay na minha vida, talvez se eu tivesse feito o meu último gol com a seleção brasileira, eu gostaria. Será que ele enfrenta essa molecada de 25, 30 anos? Pode voltar a jogar, pode. E até fazer gol também. Mas não contra o Argentino, querido. Não importa se o outro equipo joga Pelé, Madonna ou o Papa. 1, 2, da Valentina! Aquele que está no ar, não tinha so nascimento, em campo ou ferro, em campo, em campo, em campo, em campo, em campo, em campo, em campo. Mais, o pessoal, eu acho que é muito importante aqui, eu quero dizer que é muito interessante. Certo bem? Está paralisada a pessoa, Beléns! Está valendo! Ele saiu o time brasileiro, ele está para a boca, na perna do vento. Aí, a gente vai ficar... Beléns! 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 Mais que entrada duro, hein? Que entrada violenta... Beléns! 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 Guadal! Guadal! O Brasil vai ter que ter um campeonato de ataque agora, pelo lado direito! Tinha fé, né? Beléns! Beléns! É falta, é falta, é falta! Mas que falta dura, que falta violenta pra cima do Beléns! E o arco dentro da vida é fim do primeiro tempo! Realmente um desempenho pobríssimo de Beléns! Beléns foi bem marcado, pra variar os argentinos bateram... Porque estão jogando jovens contra uma pessoa que tendria que, neste momento, estar sentada, no sofá, com o controle remoto na mão... Agora esse é pelo Pelé, e o Pelé você pode esperar tudo! Se porventura, ele não conseguir fazer esse gol tão sonhado, a gente tem que falar obrigado, Pelé, e agradecer por tudo que ele fez, até por esse joelho! Vem, meus amigos, seleção brasileira em campo! E fica a dúvida! Será que o Pelé volta? Será que o Pelé vai ter condições de voltar no segundo tempo? Olhe o Pelé de volta! Torcedor brasileiro com o barco acionado, Pelé! Está valendo o gol! E fará o Pelé nesta segunda data! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Jogos do cartão! Jogos do cartão! Jogos do cartão obrigado! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Pois nós! Vem, eu acho, é muito forte, a parte do 놈. Tô! Veja! Tô! Tô! Se desse para fazer um replay, minha vida, talvez se eu tivesse feito o meu último gol para a Seleção Brasileira, eu gostaria. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Bela! Bela! Gabi, gente!